e salve salve galera beleza bem-vindo ao canal e hoje é só que caminhão que ônibus que eu tô aí galera olha só hoje é 7.800 dd tá então gente a gente vai tá seguindo viagem com esse ônibus aqui hoje tá pela empresa sul santur tá muito legal essa empresa aqui muito legal ó dá uma verificada lá atrás eu coloco lá pra vocês verem como é que é muito legal chassi mercedes-benz tá mas eu já vi também esse negócio aqui usado pelo chassi espanha tá igual também do leonardo rodoviário oficial também que eu sigo ali também vamos lá a gente vai viajar hoje para a cidade de deixa eu ver cadê até o berlândia tá como tá aparecendo aqui que eu quero que eu tinha clicado né porque eu acho que eu vou aqui ó aí ó é o berlândia parada aí em coiânia até o berlândia então bora lá e aí a última chamada para o embarque no portão Então bora lá galera, simbora Então bora, simbora Agora simbora Vamos lá galera, também é pelo menos um mapa aqui tá Mapa E a gente vai tomando Vamos manter aqui 80 Vamos lá galera, se você é novo aqui no canal e tá gostando do conteúdo também Peço pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra aparecer porque que sai vídeo novo Então vocês receberem os vídeos tá E bora lá E mais vou ver se é uma mecanização tá Porque talvez é uma protota aqui, protota aqui E volta pra vocês no fim da viagem também tá Volta lá pra vocês no fim da viagem Manda o avião para todos e bota pra estrada Simbora Tchau 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 Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.